Olá, alunos do CEP. Hoje é o de Andrade. Eu sou Luanda, professora de artes visuais. Você está convocado para uma viagem. Quer comigo? Será que serve um avião de papel, hein? Um porquinho quase serve. Não vai chegar nem na metade do caminho. Vamos sair daqui do Brasil. Mas para onde vamos? Qual é o nosso destino? Nós iremos ao continente africano. Continente? Eu pensei que a África era um país. Ah, agora entendi. Então são vários países. Acabamos de chegar aqui, mas só tem deserto? Animais selvagens nesse lugar? Claro que não. Tem muitos lugares para serem visitados. Muitas cidades, muitos lugares legais. O continente africano tem 54 países. E viemos parar justamente no Egito. Aqui no Egito, há 4 mil anos atrás, foi criado um dos primeiros papéis. Se não foi o primeiro. Essa é a planta que deu origem ao nome do papel. Papiro. Olha, uma planta virou papel? Como foi feito isso? Esta galeria no Cairo ensina os turistas como o papiro é feito. O primeiro passo é cortar o caule da planta, também chamada de papiro, e depois retirar a casca verde. Ela pode ser reaproveitada para fazer cestas, chapéus e sandálias. Em seguida, a parte interna é cortada em fatias. Repare como elas são fáceis de quebrar, porque estão cheias de água e açúcar. É preciso retirar esse excesso para que fique mais flexível. Agora é hora de deixá-las na água para mudar de cor. O ideal é uma semana para um tom amarelado. Quanto mais tempo de molho, mais escura fica a folha. Depois disso, as fatias são colocadas de forma sobreposta e cruzada. Uma na vertical, uma na horizontal. Sem que haja nenhum espaço vazio entre as tiras. Essa folha é pressionada por três dias para ter o resultado final. Um papiro firme e forte. Hoje a gente vai fazer o que, Luan? Um papiro! Para fazer o papiro, você vai precisar de... Um papel! Folha sulfite, pó de café, pincéis ou pincel, uma colherzinha para mexer, água. E se você tiver em casa café pronto, frio, você pode utilizar café frio, tá ok? Frio! Outra coisa, a Tia Luna está mostrando aqui de vidro, para vocês verem melhor. Mas em casa você vai usar de plástico, ok? Esse papiro vai ficar com a cor amarronzada. A gente vai utilizar primeiro o café frio. Coloquei aqui um pouquinho, ó, de café. E a gente vai utilizar o café como tinta. Pode começar, Luan. Não pode passar no mesmo lugar que você já passou. Senão vai rasgar. Passe em outros lugares. Reparem que o papel, ele fica bem frágil. Por isso, você não pode ficar passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, senão ele vai rasgar. Você passa uma vez só. Outra coisa, coloque um plástico na mesa, onde for trabalhar, tá? Agora a gente vai utilizar, se não tiver café frio, a gente vai utilizar um pouco de pó de café. E vai misturar com água. Vai misturar com a colher. Diferente da tinta com café pronta, ela fica assim, ó. O pozinho, tá? Mas depois, quando secar, você pode retirar todo o pó. Cuidado pra você não rasgar o papel. Não fica passando o pincel no mesmo lugar que você já passou. Ficou assim. Quando você... Quando secar, é só passar de leve a mão ou um chumacinho de algodão ou o próprio pincel seco. E aí você vai retirar esses pozinhos de café, tá? Espero que vocês tenham gostado.